Tá liberado, bebê, tá liberado ficar Só não tá liberado se apaixonar Onde tem festa eu tô lá Com a minha galera Se liga, é a bola de nossa Hoje eu vou pegar geral, curtir minha vida Fica só por ficar Já peguei uma, peguei duas, peguei três Me dá meu copo, eu vou tentar pegar mais três Elas me querem e eu tô facinho, facinho Vida melhor que essa, ainda dá pra existir Tá liberado, bebê, tá liberado ficar Só não tá liberado se apaixonar Tá liberado, bebê, tá liberado ficar Só não tá liberado se apaixonar Onde tem festa eu tô lá Com a minha galera Se liga, é a bola de nossa Hoje eu vou pegar geral, curtir minha vida Fica só por ficar Já peguei uma, peguei duas, peguei três Me dá meu copo, eu vou tentar pegar mais três Elas me querem e eu tô facinho, facinho Vida melhor que essa, ainda dá pra existir Tá liberado, bebê, tá liberado ficar Só não tá liberado se apaixonar Tá liberado, bebê, tá liberado ficar Só não tá liberado se apaixonar Tá liberado, bebê, tá liberado ficar Só não tá liberado se apaixonar Se apaixonar tá liberado, bebê, tá liberado ficar Só não tá liberado se apaixonar Se você tá com medo de amar, com medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Vem com o DJ maluco e Aladim A rocha que ela gosta Alô mulherada, eu tô aí Eu vim pra festa, hoje eu vou me divertir Bora que o Arrocha vai pegar Agarradinho, eu vou fazer você suar Suar, não tenha medo, eu sou profissional Eu sou carinhoso, mas também posso ser mal Se você tá com medo de amar, com medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Se você tá com medo de amar, com medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Comigo é assim gatinha, sou profissional Sou carinhoso, mas também posso ser mal demais A rocha que ela gosta Alô mulherada, eu tô aí Eu vim pra festa, hoje eu vou me divertir O Bora que o Arrocha vai pegar Agarradinho, eu vou fazer você suar Suar, não tenha medo, eu sou profissional Eu sou carinhoso, mas também posso ser mal Mal, mal Se você tá com medo de amar, com medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Se você tá com medo de amar, com medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Se você tá com medo de amar, com medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija, que o resto eu faço Oh delícia, oh delícia Vamos sair daqui pra conhecer o meu apê Oh delícia, oh delícia A gente vai voltar antes do dia amanhecer Arrocha aquela góz DJ Malu, que ela diz Simba! Leita frio, que tá um beijo quente Com gosto de pecado, eu posso te fazer pirar Dança comigo, por favor não dispensa Não tenho compromisso, tô disponível pra ficar Fala, pras suas amigas que só vai além Já volta, que você não vai demorar Fala, vamos conversar ali no estacionamento Pra elas não se preocupar Oh delícia, oh delícia Vamos sair daqui pra conhecer o meu apê Oh delícia, oh delícia A gente vai voltar antes do dia amanhecer Vem pra cá, minha delícia Arrocha aquela góz E ei, tá frio, que tá um beijo quente Com gosto de pecado, eu posso te fazer pirar Dança comigo, por favor não dispensa Não tenho compromisso, tô disponível pra ficar Fala, pras suas amigas que só vai além já volta Que você não vai demorar Fala, vamos conversar ali no estacionamento Pra elas não se preocupar Oh delícia, oh delícia Vamos sair daqui pra conhecer o meu apê Oh delícia, oh delícia A gente vai voltar antes do dia amanhecer Oh delícia, oh delícia Vamos sair daqui pra conhecer o meu apê Oh delícia, oh delícia A gente vai voltar antes do dia amanhecer Oh delícia Música Quem quer beijar na boca, quem quer beijar na boca Grita eu, grita eu, grita eu Quem quer tirar a roupa, quem quer beijar na boca Grita eu, grita eu, grita eu Vem com o DJ Maluco e Aladim Fim de semana já chegou Vou pra balada, vou preparado Hoje eu vou pegar geral Se a mulherada me der mole Eu pego uma, duas, três Quem sabe seis Quem sabe seis Eu tô facinho, facinho, facinho E quem quiser pode chegar Pra namorar, pra namorar Eu tô facinho, facinho, facinho E quem quiser pode chegar Pra namorar, pra namorar Assim, quem quer beijar na boca Quem quer beijar na boca Grita eu, grita eu, grita eu Quem quer tirar a roupa Quem quer beijar na boca Grita eu, grita eu, grita eu Retrechonado, todo mundo vai beijar na boca Hoje com o DJ maluco é ladinho Fim de semana já chegou Vou pra balada, vou preparado Hoje eu vou pegar geral Se a mulherada me demora Eu pego uma, duas, três Quem sabe seis Quem sabe seis Eu tô facinho, facinho, facinho E quem quiser pode chegar Pra namorar, pra namorar Eu tô facinho, facinho, facinho E quem quiser pode chegar Pra namorar, pra namorar Quem quer beijar na boca Quem quer beijar na boca Grita eu, grita eu, grita eu Quem quer tirar a roupa Quem quer beijar na boca Grita eu, grita eu, grita eu Quem quer beijar na boca O quê? Grita eu, grita eu, grita eu Quem quer beijar na boca Quem quer tirar a roupa Quem quer tirar a roupa Grita eu, grita eu, grita eu Quando eu te pegar vou te abraçar Vou te dar beijinho e tome amor Tome, e tome, e tome E tome amor Vou te dar carinho Daquele jeitinho Que você sempre sonhou Tome, e tome E tome, e tome a cor A roça que ela gosta A roça E tá querendo provocar com o teu jeito de me olhar Fiquei com cara de bobo na espera Meu esquema já se ligou E agora já me marcou Me pegou soltando beijo para ela Já sei o que fazer Ei, chega aí, garçom Entrega esse bilhete Diz quem mandou fui eu Se você tiver afim Manda resposta pra mim Que eu me separo hoje mesmo Pra ser todo seu Quando eu te pegar vou te abraçar Vou te dar beijinho e tome amor Tome, e tome, e tome, e tome amor Vou te dar carinho Daquele jeitinho Que você sempre sonhou Tome, e tome, e tome, e tome amor Quando eu te pegar vou te abraçar Vou te dar beijinho e tome amor E tome, e tome, e tome amor Vou te dar carinho daquele jeitinho Que você sempre sonhou Tome, e tome, e tome, e tome amor DJ maluco e aladinha Nossa que ela gosta E tá querendo provocar com o teu jeito de me olhar Fiquei com cara de bobo na espera Meu esquema já se ligou E agora já me marcou Me pegou soltando um beijo para ela Já sei o que fazer Ei, chega aí, garçom Entrega esse bilhete Diz quem mandou fui eu Se você tiver a fim Manda a resposta pra mim Que eu me separo hoje mesmo Pra ser todo seu Quando eu te pegar vou te abraçar Vou te dar beijinho e tome amor E tome, e tome, e tome, e tome amor Vou te dar carinho daquele jeitinho Que você sempre sonhou Tome, e tome, e tome, e tome amor Quando eu te pegar vou te abraçar Vou te dar beijinho e tome amor E tome, e tome, e tome, e tome amor Vou te dar carinho daquele jeitinho Que você sempre sonhou Tome, e tome, e tome, e tome amor Quando eu te pegar vou te abraçar Vou te dar beijinho e tome amor Tome, e tome, e tome, e tome amor Vou te dar carinho daquele jeitinho Que você sempre sonhou Tome, e tome, e tome, e tome amor Quando me lembro de nós Ouço a tua voz Nunca te esqueci Nunca deixei de lembrar Nem um dia sequer De tudo que eu vivi E quando acontecer Da gente se rever Eu não vou resistir Não vou me segurar Sei que eu vou sentir Eu vou sentir saudade De sentir teu cheiro E beijar tua boca E qualquer loucura Ainda vai ser pouca A saudade quando acumula É uma volta relógio Não sei como vai ser Vou me perder de mim Eu não vou te esquecer Não sei qual a besteira Que eu vou fazer Nem a situação Que você vai estar Só sei que eu vou querer te amar E quando acontecer Da gente se rever Eu não vou resistir Não vou me segurar Sei que eu vou sentir Eu vou sentir saudade De sentir teu cheiro E beijar tua boca E qualquer loucura E qualquer loucura Ainda vai ser pouca A saudade quando acumula É uma bomba relógio Não sei como vai ser Vou me perder de mim Eu não vou te esquecer Não sei qual a besteira Que eu vou fazer Nem a situação Que você vai estar Só sei que eu vou querer te amar Vou querer te amar Te amar Me queimando provar Provar do meu amor Eu te avisei Mas você não acreditou Quis pagar pra ver Pensa no que deu Tá apaixonada Nunca mais me esqueceu Você disse cuidado Comigo pediu Pra não me apaixonar Você tava se achando Tava se gabando Antes de rolar Mas você não contava Com minha pegada Ficou na pior Como diz o ditado Quem ri por último Ri melhor Tá gramadinha Tá apaixonadinha Fazendo doce Mas eu sei você já tá na minha Tá gramadinha Tá apaixonadinha Quem muito fala Nada faz Agora tá sozinha Tá chamadinha Tá Tá gramadinha Fazendo doce Mas eu sei você já tá na minha Tá gramadinha Tá Tá chamadinha Quem muito fala Nada faz Agora tá sozinha Quem mandou provar Provar do meu amor Eu te avisei Mas você não acreditou Quis pagar pra ver Vê só no que deu Tá apaixonada Nunca mais me esqueceu Você disse cuidado Comigo Pediu pra não me apaixonar Você tava se achando Tava se gabando Antes de rolar Mas você não contava Com minha pegada Ficou na pior Como diz o ditado Quem ri por último Ri melhor Tá chamadinha Tá Tá chamadinha Fazendo doce Mas eu sei você já tá na minha Tá gramadinha Tá A chamadinha Quem muito fala Nada faz Agora tá sozinha Tá chamadinha Tá chamadinha Tá chamadinha Tá chamadinha Fazendo doce Mas eu sei você já tá na minha Tá chamadinha Tá chamadinha Tá chamadinha Quem muito fala Nada faz Agora tá sozinha Chora, 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 chora Que vai fazer bem Eu já chorei um dia Por você também Chora, chora, chora Que não faz vergonha Eu acordei A gente aprende Quando afanha Eu me entreguei De olhos fechados Te amei Ficava só em casa Você só na balada Eu relevava Porque te amava Você voou Um bateu asas Fui pra outro ninho Não encontrou carinho E o amor que eu te dei Agora é tarde A vida também tem a sua lei Chora, chora, chora Que vai fazer bem Eu já chorei um dia Por você também Chora, chora, chora Que não faz vergonha Eu acordei A gente aprende Quando afanha Eu me entreguei De olhos fechados Te amei Ficava só em casa Você só na balada Eu relevava Porque te amava Você voou Um bateu asas Foi pra outro ninho Não encontrou carinho O amor que eu te dei Agora é tarde A vida também tem a sua lei Chora, chora, chora Que vai fazer bem Eu já chorei um dia Por você também Chora, chora, chora Que não faz vergonha Eu acordei A gente aprende Quando afanha Chora, chora, chora Que vai fazer bem Eu já chorei um dia Por você também Chora, chora, chora Que não faz vergonha Eu acordei A gente aprende Quando afanha Eu acordei A gente aprende Quando afanha De fiurina É massa De lã De roupa É maneiro Mas as minas Enlouquecem É no som Da minha Saveiro De fiurina É massa De lã De roupa É maneiro Mas as minas Enlouquecem É no som Da minha Saveiro DJ Maluco E Aladim E a Saveiro Bancadão Pra que Dodge Ram Pra que Land Rover Se eu tenho A Saveiro Outra tarde Subi o ovo Onde chego Faço a festa Lindo logo Paredão Comigo não tem frescura Eu sou Playboy do povão Na pegada Do arrocha As mina Começou a dançar Nós pra lá Nós pra cá Rebolando Sem parar Na pegada Do arrocha As mina Começou a dançar Dois pra lá Dois pra cá Rebolando Sem parar O clima Que tá gostoso Pense numa Turdição DJ Aladim A Saveiro Pancadão De fiurina É massa De lã De roupa É maneiro Mas as minas Enlouquecem É no som Da minha Saveiro De fiurina É massa De lã De roupa É maneiro Mas as minas Enlouquecem É no som Da minha Saveiro E na pegada Do arrocha Dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá Rebolando Sem parar Na pegada Do arrocha Dois pra lá Dois pra cá Rebolando Sem parar Na pegada Do arrocha Do arrocha Dois pra lá Dois pra cá Rebolando Rebolando Sem parar Dois pra cá Dois pra cá DJ Aladim A Saveiro Pancadão De fiurina É massa De lã De roupa É maneiro Mas as minas Enlouquecem É no som Da minha Saveiro De fiurina É massa De lã De roupa É maneiro Mas as minas Enlouquecem É no som Da minha Saveiro E na pegada Do arrocha Dois pra lá Dois pra cá Rebolando Sem parar Na pegada Do arrocha Dois pra lá Dois pra cá Rebolando Sem parar De fiurina É massa De lã De roupa É maneiro Mas as minas É complicada Demais Você vê coisas Imagina o que não tem Fica fazendo pressão Diz pras amigas Que não confiem em ninguém Eu tento te convencer De toda forma Que eu nunca Tá aí você Se ponha no meu lugar E deixa de besteira Vamos nos amar Quando tá perto Briga-se Vou embora Chora Me liga E me implora Me pede pra voltar Diz que quer outra chance Que tava com saudade Promete de verdade Que vai tentar mudar Quando tá perto Briga-se Vou embora Chora Me liga E me implora Me pede pra voltar Diz que quer outra chance Que tava com saudade Promete de verdade Que vai tentar mudar É complicada demais Você vê coisas Imagina o que não tem Fica fazendo pressão Diz pras amigas Que não confiem em ninguém Eu tento te convencer De toda forma De toda forma Que eu nunca Tá aí você Se ponha no meu lugar E deixa de besteira Vamos nos amar Quando tá perto Briga-se Se vou embora Chora Me liga Me liga Me implora Me pede pra voltar Diz que quer outra chance Que tava com saudade Promete de verdade Que vai tentar mudar Quando tá perto Briga-se Vou embora Chora Me liga Me liga Me implora Me pede pra voltar Diz que quer outra chance Que tava com saudade Promete de verdade Que vai tentar mudar Quando tá perto Briga-se Se vou embora Chora Me liga Me implora Me pede pra voltar Diz que quer outra chance Que tava com saudade Promete de verdade Que vai tentar mudar Tá complicada demais Vai, vai, vai pedir perdão Vai se ajoelhar no chão Eu também vou dizer não Não, 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 não Vai passar o que passei Vai chorar o que chorei Vai doer quando lembrar Que não soube aproveitar Tinha tudo nas mãos Mas não aproveitou Não quis nem saber Só me iludiu Só me esplopou Te presenteei com verdades Foi fiel Fiz a minha parte Mas não deu valor Ao meu amor Agora é tarde Chegou sua vez De chorar O mundo dá volta Sem a gente esperar Agora vai Sentir no coração Vai ver como é bom Sofrer por alguém Que só diz não Vai, vai pedir perdão Vai se ajoelhar no chão Vai se ajoelhar no chão Eu também vou dizer não Não, 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 não Vai passar o que passei Vai chorar o que chorei Vai doer quando lembrar Que não soube aproveitar Que não soube aproveitar DJ maluco Ela diz Simba, simba aqui Tinha tudo nas mãos Mas não aproveitou Não quis nem saber Só me iludiu Só me esplopou Te presenteei com verdades Foi fiel Fiz a minha parte Mas não deu valor Ao meu amor Agora é tarde Chegou sua vez De chorar O mundo dá volta Sem a gente esperar Agora vai Sentir no coração Vai ver como é bom Sofrer por alguém Que só diz não Vai, vai pedir perdão Vai se ajoelhar no chão Eu também vou dizer não Não, 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 não Vai passar o que passei Vai chorar o que chorei Vai doer quando lembrar Que não soube aproveitar Vai, vai pedir perdão Vai se ajoelhar no chão Eu também vou dizer não Não, 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 não Vai passar o que passei Vai chorar o que chorei Vai doer quando lembrar Que não soube aproveitar A rocha que ela gosta De quem maluque ela diz? O que é, o que é Que não é doce de coco Mas adorça a sua boca O que é, o que é Que gruda no seu corpo Mas não é a sua roupa O que é, o que é Que não pega no seu pé Mas te quer toda hora O que é, o que é Que não é bomba de ar Mas enche a sua bola Adivinha, adivinha, não é difícil acertar Vai ser fácil adivinhar Vai ser fácil adivinhar Adivinha, 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 adivinha Te dou um beijo se você adivinhar Sou eu, sou eu, sou eu Que te faz amada Você, você, você A dor, a charada Sou eu, sou eu, sou eu Que te faz amada Você, você, você A dor, a charada O que é, o que é Que não é doce de coco Mas adorça a sua boca O que é, o que é Que gruda no seu corpo Mas não é a sua roupa O que é, o que é Que não pega no seu pé Mas te quer toda hora O que é, o que é Que não é bomba de ar Mas enche a sua bola Adivinha, adivinha, não é difícil acertar Vai ser fácil adivinhar Adivinha, 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 te dou um beijo Se você adivinha, 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 adivinha Sou eu, sou eu que te faz amada Você, você, você matou a charada Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem, meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem, meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Foi sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solitão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Com você sem rumo Mais uma vez Solta a voz E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Que eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça E queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Torno em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Você já me esqueceu Você já me esqueceu